O Diogo Alenca mandou, Fred, no Brasil você torce para o Flu, na Inglaterra você torce para quem? United. Eu, quando comecei a assistir futebol europeu, eu... foi aquele time do United que ganhou a Triple C Coroa em 99, aí depois, enfim, quando veio o Cristiano Ronaldo e o Ivan Nisteroy, que eu era fanzaço do Nisteroy. Mas, cara, existe a torcida do coração e da época de moleque e existe o dia-a-dia, né, cara? Torcer, torcer, eu só torço para o Fluminense. Eu gosto do United. Então, não é algo que... Simpatiza, simpatiza. É, não é algo que me faça, por exemplo, não gostar de outro time, né? Inglês, porque eu gostava do United. Não sinto rivalidade nenhuma. Eu consegui me apaixonar pelas histórias que eu cobri no Liverpool, pelas histórias que eu cubro no Manchester City. Mas, assim, eu acho que se algum dia o United ganhasse uma Champions, comigo cobrindo, seria algo especial por conta dessa... só que, como está muito longe disso acontecer, eu não consigo nem projetar. da... Tchau.